Nós estamos aqui no Bar 24 Horas com o Jacimelo, que é radialista, e com... Radialista é empresário, né? Dono de várias óticas aqui da região, ótica e conhece e tudo mais. E diretor da Rádio Iracema, do Forrozão do Joacir, o nosso querido Daí Azevedo, sanfoneiro, empresário também musical, que é também proprietário de bandas importantes. E aqui o Joacir. Joacir, como é que tá o Forrozão do Joacir? Tá bom demais, primeiro demais. A Rádio Iracema já tá com quanto tempo? Quanto tempo? Forrozão aí, nós estamos aí há 18 anos da Rádio Iracema. 18 anos? É quase uma vida, né? É doido, mano. É uma vida. Já ganhou maioridade, né? Graças a Deus. Forrozão do Joacir. Fazemos jornalismo também, né? Aí tá fazendo jornalismo. Jornalismo é criança ainda, né? Isso, jornalismo tá aí. É criança. Forrozão do Joacir, o OMC tem que escutar. Se você ouvir, o OMC vai gostar. Pra acabar de completar a banda do Daí, ele vai ter que tocar. Ah, e você dança nem que não quiser. Porque aquela banda bota o caboclo pra arrumar qualquer tipo de mulher. Eita, Forrozão. Aqui o meu querido também, Joacir. Quer dizer que só de forró tem 18 anos. 18 anos de forró. 18 anos de forró. Ah, tem cadeira, Catia, tudo quanto é canto. Com certeza. A região toda a gente é conhecido. É o Forrozão da alegria. E a nossa amiga lá das flores ainda continua ouvindo? Ah, tá firme e forte aí. É, 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 é. A Diludes. A Diludes. A Aniversário dela me convida. Tá sempre firme e forte, né? No aniversário dela. Aliás, você participou do aniversário dela. É, mas eu vou lá ainda. A Iracema tá no meu coração e você é meu amigo do peito. Foi uma festa maravilhosa, né? E aqui no 24 horas nós vamos conversar agora com um grande empresário musical. Ele que leva várias bandas importantes para vários lugares do Brasil e que agora está com uma banda realmente que tá bombando. Banda boa. E vamos saber aí, meu querido Deia Azevedo. Deia aí, como é que tá, meu irmão? Tudo bem? Ah, Júlio. Tudo bom, cara. É um prazer grande assim. Eu cheguei aqui assim sem querer, mas cheguei aqui. As duas personalidades dessas, você e o Júlio Chimendio, o Acimento da Arquira Sema. Dois grandes aí jornalistas, dois grandes pessoas da imprensa. E aí pessoas que a gente tem a maior consideração e que a gente tem o maior respeito porque são pessoas como vocês que a gente precisa estar junto para a gente colocar nossos produtos na mídia. Muito bem. O nosso querido Deia Azevedo é uma pessoa das mais conhecidas pelo meio musical, pelos empresários de banda, pelos músicos, pelos artistas do estado do Ceará. E é proprietário de banda também, é sanfoneiro, é tecladista. E aí como é que foi o teu começo na música? Quem te influenciou para você tocar teclado, tocar sanfona? O meu começo foi muito jovem ainda, 12 anos, 13 anos. Eu já tinha o talento para a música. E o papai comprou a primeira sanfona e a gente começou a... Quando eu peguei a primeira sanfona, Júlio, já toquei uma música só. Quando eu peguei, já tinha... Já nasci com o dom mesmo para a música. E com 16 anos já montamos o Som Maior, que foi um sucesso aqui no Ceará todo. O Som Maior, você não entende, foi qual o ano? Em 1983, 1984, Maraí. Quer dizer, 84. Então o Som Maior, só para você ter uma ideia, ao ponto que o Som Maior chegou, hoje eu considero que o Som Maior fosse hoje o Aviões, ou a Garota Zafada. A região aqui, né? E tanto era a aceitação do povo, quando o Som Maior estava caindo, todo mundo queria. A gente, olha, para você ter uma ideia, quando a gente tinha o Som Maior, quando a gente comprava um instrumento novo. Quando contratamos, compramos uma guitarra. Aí a gente fazia uma festa. Hoje o Som Maior está nadurando uma guitarra. E a população toda em peso, em gente de poeira, todo o rapaz veio, veio, curtiu o Som Maior e curtiu aquele instrumento novo. Então era uma coisa muito fantástica. Não hoje, porque hoje nós temos muitos produtos, muitas bandas, o forró está muito diferente de hoje. A parte tecnológica é diferente, tem as redes sociais, que fez com que tudo ficasse diferente. Mas naquela época era muito gostoso, porque não tinha tantos produtos como tem hoje. Hoje nós temos muitas opções. Hoje o pessoal usa, uns gostam dos hotelões, gostam do forrel, gostam do avião, outros gostam do garoto safado, outros gostam. São muitos produtos para as pessoas gostarem. Então hoje é muito difícil você fazer um evento, porque se você for fazer uma pesquisa, tem muitos produtos. E todo mundo quer uma coisa, tudo quer outra. E a gente acaba tentando fazer um evento com bandas que as pessoas juntam, aqueles que mais as pessoas gostam, e fazer um evento. Mas é muito difícil, porque tem muitos produtos hoje. É diferente daquela época. Tinha o Som Maior, tinha o Black Banda, tinha o SuperSol. Eram pouquinhos os produtos. Então, e outra coisa, era difícil ter evento. Não é como hoje, que hoje você chega um sábado desse como hoje. Hoje nós estamos, tem eventos em Tianguá, tem eventos em Trolang, tem eventos em Ipú, tem eventos em todos os lugares. Naquela época não, quando tinha no Ipú, Júnior, eram 30 cidades na região que vinham todas para Ipú. Não era assim, vinham todas para cá para curtir o Som Maior. Então era atração total na região toda. Hoje aumentou tudo. Mas aquela época foi uma época, hoje é outra época. Então tudo está dentro do contexto, todo mundo gosta. Tudo em cima é forró, é música, é entretenimento. Mas também todos os integrantes tinham talento. Naquele tempo eu me lembro do Som Maior com o cantor, com o Nazareno. Depois eu ouvi o Vila Mar, não é isso? Jorge Nobre parece que cantava também. A primeira composição do Som Maior, quem foi? Quem foi que fez? A primeira composição do Som Maior sempre foi o Jorge Nobre. Posição de artistas, né? Não, 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 composição musical, a integração, índios integrantes. Ah, a composição foi sempre... Nós tivemos uma época que nós formamos os jovens, ainda quando era no... Era com o Ivanildo, eram os jovens ainda. Era eu, o Ivanildo, Vila Mar, Nazareno, o Marcão no patronato, ainda ensaiando e tocando com a galera das escolas ainda. Depois, quando a gente vinha com os jovens, não era um nome assim muito popular, porque existiam muitos grupos chamados jovens. Aí nós fundamos o Som Maior. Som Maior, aí sim, aí veio o Som Maior, que foi a mesma equipe com o Ivanildo, mas depois foi se profissionalizando e o pessoal, cada vez que as coisas vão crescendo, as pessoas vão cobrando coisas mais profissionais, entendeu? Aí foi na época que veio Jorge Nobre, Nazareno, Vila Mar, e Vitor Sunireis. E aí a coisa cresceu e a coisa tomou a dimensão que foi o Som Maior. Nesses aí nós tivemos o Jorge Nobre, que ganhou também, como você falou, outra dimensão. Ele ficou conhecido nacionalmente por participar do Mastro Escolete como compositor, como saxapornista. Nós tivemos também, me parece, com o Clementino, que trabalhou no Som Maior, o Ivanildo, né? Branquinho, que trabalharam em bandas de grande dimensão, de grande destaque no Brasil. E tem outro nome do Som Maior que saiu e que foi a nível de Brasil também, que tocou em todo o Brasil. É, nós... Além do Branquinho, do Ivanildo. Além do Branquinho, assim, nós tivemos o Som Maior, que o Jorge Nobre foi com o Mastruz. Aí, assim, depois de um tempo, eu também fui embora para o Rio de Janeiro. E lá nós, eu trabalhava em estúdio e nós montamos uma banda chamada Digno Réu, né? Digno Réu, que o Vanildo, o Branquinho, que era daqui do Ipú, era saxapornista. Fiz uma entrevista uma vez com o João Assi, né? Na Rádio da Sema, que a gente vinha fazer uma... Digno Réu, né? A Cátia, que era a Rosa, que a gente fez, foi o primeiro lugar em todas as rádios aqui na região. Entendeu? Foi uma coisa também que veio do Som Maior. E hoje, eu não quero dizer para você que o que eu tenho hoje, o que eu consegui hoje, no meu ramo, o artístico hoje, veio do Som Maior. As pessoas me identificam como isso. Daí, do Som Maior, hoje, eu dei empresário de bandas, de eventos e tal. Mas foi uma coisa que veio do Som Maior, entendeu? Vila Mar hoje também, ó, tocou comigo no Som Maior. Tocou comigo depois que a gente montou a equipe de teclado e tudo. Chegou agora o Zé Maguinho aqui também, que fez parte do grupo mais novo, né? Foi o grupo 10 de eventos. Mas tudo, Júnior, veio do Som Maior. Tudo veio do Som Maior. Hoje, o Som Maior, a gente chega... Olha, você tem uma ideia, Júnior? Vocês devem falar do Dário Xuxa, um grande empresário hoje, no Nordeste. Foi empresário do Curacão, foi empresário da Garota, foi empresário da Saia Rodada. Hoje, ele está na Social News. E ele foi também cantor do Superson, cantor da Passport. E essa semana, eu conversando com ele, assim, ao pessoal. Dar o chute do Cássio daí, Júnior. Pau o dedo é o antigo, viu? Eu tocava no Passport, o Dário era de Som Maior, a gente já era amigo muito, sabe? Mas você vê o tanto que o Som Maior ainda hoje eleva o nome, né? Influenciou muita gente. E hoje o Dário Azevedo está empresariando quais bandas? Hoje, assim, nós temos um cast principal, que é os castes das bandas da Social Music hoje. A Social Music é a nossa produtora maior de Fortaleza, que hoje existe, sim. Nós temos a 3, que tem um cast de bandas, nós temos a Social, tem outra produtora. Mas hoje eu trabalho, assim, a nossa prioridade é as bandas da Social Music, que é Forró Real, Forró Sacode, Forró do Movimento, Toca do Vale, As Coleguinhas, Garota Safada, Forró do Bom, Matheus Fernandes. E um monte do Brasil e outras. Fora da Social Music eu tenho Furacão do Forró, que também é parceiro da gente. E os produtos da DSA, que é Lagosta e Paidão de Controle também, que faz parte do cast que a gente representa hoje. Bem, gente, nós estamos conversando aqui com o D.I. Azevedo, porque o D.I. Azevedo é daqui do Ipú, é artista, é empresário. Mas dificilmente a gente vê o D.I. aqui no Ipú. Não que ele não queira estar aqui, mas porque ele tem muitos compromissos e viaja o Brasil inteiro. E hoje nós o encontramos aqui e aproveitamos para bater esse papo para a gente colocar aqui no nosso canal do YouTube, exatamente para que as pessoas possam conhecer um pouco a história deste camarada, empresário, que é ipuense, mas que conhece o Brasil inteiro e empresaria várias bandas por todo o Brasil. Quem quiser levar alguma dessas bandas aí, é só entrar em contato com o D.I. Azevedo. Ele pode estar aqui, mas também pode estar no Rio de Janeiro, pode estar em São Paulo, pode estar no Rio Grande do Sul, pode estar em Natal, no Rio Grande do Norte. Ele pode estar em qualquer lugar. Hoje ele está aqui. Aliás, eu estou até estranho porque hoje é sexta-feira. Hoje é sábado, né? Sábado, que antecede o Dia das Mães. Por que você está por aqui? Não, eu estou aqui só tomando uma, mas daqui a pouco estou indo... Vai passar o Dia das Mães com a mãe? Não, eu estou indo para a Idrolândia. Daqui a pouco tem a festa das onças em Idrolândia. Tradicional a festa das onças, você conhece. Hoje tem o Pai Dado de Controle. O Pai Dado de Controle, o J.A. de Idrolândia. A gente está promovendo também. Amanhã nós vamos ter a festa do município de Graciava, amanhã na praça ou amanhã. Forró do Movimento e Matheus Fernandes. Domingo, dia 12. Amanhã, dia 12. Festa do município de Graciava. 12 de mais. Só lembrando para você, Júlio, você falou que a gente viaja muito realmente. Semana que vem eu vou estar no Rio com o Forró, amanhã no Rio das Pedras, viu? Dia 18, o Forró Real vai estar sexta-feira em São Paulo, dia 18 no Rio e 19 e 20 em São Paulo novamente. Eu vou acompanhar essa turnê com o Forró Real semana que vem em Rio e São Paulo. E nós temos também no dia 18 de nossa semana, uma grande vaquejada que eu estava mais estacionada já, uma vaquejada de espacinha. Lá vai estar a Toca do Vale. Onde é a espacinha no município? Nova Rússia. Vaquejada de espacinha, Toca do Vale, vai ser uma das maiores festas que nós temos. E vem aí em junho, dia 9 de junho, dia 9 de junho, Roça Alça dos Namorados, Lá é uma posação bendita, com o Real e Saconte. Vai ser um grande evento também. Muito bem, quer dizer, são várias bandas empresariadas aí pelo D.I. Azevedo. Se você quiser contratar alguma destas bandas renomadas em todo o Brasil, com cantores, artistas talentosos, é só entrar em contato com a Azevedo Produções, que é a produtora do nosso querido D.I. Azevedo. Olha a camisa aí, a marca Azevedo. Azevedo Produções. Qual é o telefone da Azevedo para as pessoas que estão em todo o Brasil nos acompanhando, que querem contratar uma destas bandas, um destes artistas, entrar em contato com a Azevedo Produções? É, 88-9907-1718. 88-9907-1718. Se você conseguir o telefone, você pode deixar o recado no site, nosso site Azevedo Produções.com.br. O site novo colocado no ar hoje, hoje, dia 11 de maio. O site novo da Azevedo Produções, você pode entrar em contato, tem lá o espaço para você deixar o seu recado, a data que você quer contratar. Quando você quiser contratar, a gente entra em contato e a gente resolve. Olha, 88 é o código diário, você diz que é 0 operadora 88, né, código diário, e o número ele vai dizer agora, repetir para você. É 88-9907-1718. É o TINC. É o TINC. Muito bem, gente, conversamos com um dos maiores empresários de bandas do estado do Ceará do Nordeste Brasileiro, nosso querido Azevedo. Um abraço, e aqui também com o grande radialista, nosso diretor da Rádio Aracema, Joacim Melo Júnior Chimenez, no meu ponto de encontro com gente que brilha. Muito bem.